Bom, e para fechar a análise de hoje com chave de ouro, eu queria fazer um comentário cultural. Não sei se todo mundo está sabendo, porque a maioria das pessoas não acompanha a ópera, que é uma arte muito importante e muito interessante. Como entrou em cartaz aí, na temporada de ópera, a ópera brasileira, o Guarani. O famoso e grande compositor brasileiro, o Carlos Gomes. Carlos Gomes, ele foi considerado... Ele foi, num período, trabalhar na Itália, e ele foi considerado, na época, como herdeiro do Giuseppe Verdi, o maior compositor de ópera da época, junto com Wagner. E a ópera do Guarani foi um enorme sucesso internacional. contribuiu para divulgar o Brasil, mostrar o Brasil, apesar de que ele fez o libreto, ele utilizou, ele não compôs, mas ele utilizou um libreto em italiano, que era a língua, digamos assim, mais geral da ópera na época. Mas, independentemente desse problema da língua, a ópera é uma ópera brasileira, é uma obra-prima do compositor brasileiro. E vai ser, está sendo exibida, já foi exibida a primeira vez no municipal, acho que nessa quarta-feira aqui. Na quarta-feira que vem, estarei assistindo a essa ópera. Mas me chamou a atenção a notícia na imprensa, que é o seguinte. Foi convidado para fazer um trabalho, que eu não sei direito o que é, de concepção, o índio do Leblon, a Hilton Krenak, que é o índio do PSTB. E aí o índio do PSTB deu a seguinte declaração para a Folha de São Paulo, que o índio da ópera, Peri, que é o índio Guarani, cito, não, está no Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo diz, não há meias palavras, aspas, Peri é uma caricatura de índio ridícula, a que estamos sujeitos a 150 anos. Assim, o filósofo, sei filósofo, bom, filósofo é o correspondente acadêmico do Aspone, filósofo, líder indígena, não sei quem que ele lidera exatamente, e escritor, Ailton Krenak, se refere ao personagem da ópera Guarani de Carlos Gomes. Aspas, os povos originários se sentem ofendidos pela narrativa da ópera, e ela traz um dano cultural enorme por ter sido perpetuada acriticamente por tanto tempo, completa. Bom, tudo bem, eu acho que é uma opinião idiota, mas é a opinião dele. Como eu não sou Alexandre de Moraes, não sou favorável a proibir a opinião dele, ele tem direito a essa opinião. Mas o que é estranho é que a pessoa que acha, pela própria declaração, que a ópera deveria ser completamente destruída, foi escolhido para organizar a ópera. Quer dizer, o inimigo da ópera, do Carlos Gomes, foi escolhido para organizar a ópera. Por quê? O que é isso? O que significa isso? Ele não gosta da ópera? Direito dele. É uma caricatura? Segundo, traz um dano cultural enorme? Acho difícil que essa ópera tenha provocado um dano cultural enorme, porque, na melhor das hipóteses, em toda a história da ópera no Brasil, sei lá, duas ou três milhares de pessoas viram essa ópera. A ópera não é exatamente a mesma coisa que o rap ou o funk. É uma coisa, sim, para a minoria da minoria em geral. Mas, enfim, a opinião dele, ele tem todo o direito à opinião. Mas o que ele está fazendo na ópera? O que ele está fazendo é muito claro. Ele se infiltrou na ópera para procurar, de alguma maneira, apagar a ópera por dentro. Claro que ele não vai conseguir fazer isso daí. Aí, ele, logicamente, introduz aí umas coisas meio circenses na ópera. Eu não sei direito o que é, porque o pessoal não fala muito claramente. Mas chegaram a dizer que a ópera, ela é... existe o cantor da ópera, que seria o personagem. Na ópera, o cantor é o personagem. E existe um personagem que é um índio. Isso, com certeza, é uma inovação. Nós vamos ter duas pessoas na ópera. Como eles não conseguiram arrumar um índio, o Guarani, que cantasse ópera, então eles arrumaram um índio para aparecer lá, mudo, enquanto outra pessoa canta a parte do índio. Se for isso daí, é uma coisa grotesca. Bom, como nós compramos aí o ingresso, nós vamos assistir. Sempre quis assistir essa ópera. Acho que vai ser uma coisa meio negativa, o que nós vamos ver na quarta-feira que vem. Agora, isso daqui mostra bem o que é o identitarismo. Identitarismo, decolonialismo. Eles não querem fazer uma... Eles não querem saber de arte. Porque eu acho assim... Se o Ailton Krenak acha que a ópera do Carlos Gomes é uma porcaria, é direito dele. Eu não preciso concordar com isso. E eu acho que a ópera é um importante patrimônio cultural brasileiro. Ele tem outra concepção do problema do índio brasileiro? Faça uma outra ópera. Faça a sua própria ópera. Ensina aí um... Vai lá buscar um Yanomami lá no Amazonas, ensina o cidadão a cantar ópera. Sei lá. Faça alguma coisa positiva. Mas eles não querem fazer isso daí. O que eles querem é destruir e apagar a cultura existente. Fica muito claro nisso daqui. O pessoal aceitou isso daí porque quem controla isso daí é tudo gente do PSTB. Para quem? Depois de ter destruído a economia nacional, destruir a cultura é café pequeno. Agora, eu acho que isso daqui é um atentado cultural. Se eu, por exemplo, discordar de uma determinada obra, faço a crítica. Não gosto daquela peça de teatro. Tenho outra concepção. Faça como todos os seres humanos normais sempre fizeram. Escreva a sua própria peça de teatro. Faça o filme. Escreva uma outra história. Faça um filme. Faça uma peça de teatro. Faça uma ópera. Faça um romance. Agora, querer apagar o patrimônio cultural para impor a sua mísera opinião de ignorante e picareta, porque isso aqui é uma picaretagem. Isso aí não pode ser assim de jeito nenhum. Tem que ser repudiado totalmente. Quer dizer, escolheram para adaptar a ópera aí uma pessoa que acha a ópera detestável. Quer dizer, é uma pessoa que vai lá fazer a tentativa de destruir a obra artística, musical, literária de outra pessoa. Não, senhor. Façam as suas obras. E sabe por que eles não fazem as suas próprias obras? Porque ninguém vai assistir o que eles fizerem. Enquanto que tem um monte de gente querendo assistir o Guarani, de Carlos Gomes, e já milhões de pessoas leram o romance do José de Alencar, o Guarani. O romance do Ailton Krenak, que ninguém está interessado, a não ser aquele circulozinho fuleiro de gente do PSTB. E isso à custa de muita propaganda enganosa. É uma barbaridade o que está acontecendo. Aí ele questiona o seguinte. Para concluir. Para Krenak, porém, a crítica modernista, porque os modernistas criticaram, porque eles tinham uma crítica da visão que o romantismo tinha dos índios, se resumiu a piadinha sem grande consequência, sem que se fizesse uma discussão de fato a respeito da questão. O Guarani, não sei se o verbo existe, mas a obra despessoa o sujeito e o transforma em uma figura mítica. É uma pessoa mitológica, não precisa de comida, de terra e de vacina. Bom, que eu saiba, não há nada de criticável nisso. Há muitas figuras mitológicas na literatura, algumas inclusive existiram antes da vacina. Não sei também se na época do José de Alencar tinha vacina e tudo. Aí ele fala, o filósofo acredita que sua concepção, porque ele é o concepcionista, uma nova figura da ópera. Você tem o figurinista, a pessoa que cuida do cenário, o maestro, os músicos, os cantores e o concepcionista. Na qual trabalhou com o artista Denilson Baniwawa, e com a dramaturgista Ligiana Costa, pode despertar incômodo no público mais conservador. Não, não só no público mais conservador, no público em geral. Daí ele fala, a ópera estará lá, todo o libreto, toda a música, mas temos legitimidade para discuti-la, e não faz sentido tentar nos desautorizar, afirmando que se trata de uma obra consagrada. Eles só não vão mudar a música porque eles não têm capacidade de mudar a música, senão eles mudavam a música também. Como vai ficar muito ruim mudar a música, tem que deixar a música, que foi feita por um dos maiores compositores nacionais, um dos maiores compositores do mundo, que foi o Carlos Gomes. E eu me sinto à vontade para desautorizar essa atividade de prostituição da obra do Carlos Gomes. Quer discutir? Discuta. Não se infiltra lá na ópera para prostituir o negócio. Não existe legitimidade para fazer isso daí. Legitimidade para discutir, tudo bem. Legitimidade para fazer uma outra ópera, tudo bem. Agora, para pegar o trabalho de outra pessoa, que é um patrimônio nacional, e cagar em cima, não existe legitimidade nenhuma para fazer isso. E aí E aí